O meu marquero, meu peão O que estou me parecendo O meu peixão, o peixão O meu peixão Eu estou assim, o que a gente não está Volta para a peixada Volta para a peixada Hoje a gente vai dançar Seus braços ontem, a sua dor Eu não quero, teu favor Quem quiser se testar Gente, se grita O meu marquero, meu peão Se eu ver, não vença a peixar O meu peixão O meu peixão, o que estou me parecendo O meu peixão, o peixão Eu vou ser, o meu marquero E você é o Brasil E você é o Brasil Quero saber se tem alguém solteiro aqui no Pé-de-Manga hoje. Tá com Pé-de-Manga, meu povo? Cadê os cachaceiros aqui no Pé-de-Manga? Tem alguém que tá sofrendo por amor hoje? Tem alguém que tá sofrendo por amor hoje. Dá um amor. Dá um amor, por favor. Rei do Piseiro. É, não tinha o Rei do Piseiro. Obrigado. Obrigado a todos os seguidores aí. Beijo. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Eu te amo. Eu pedi, eu te amo. É, mas não fez mais sair, viu? Gatinha maior da Vale, vai, vai, vai. É assim mesmo. Como sempre, eu pedindo pro James Andrade autorizar a música aqui também. Nossa, mas velho, eu tô parecendo o Bin Laden com essa barba ali. Vanda, bebe. Rei do Piseiro, você pede, você manda. É uma ordem, é uma ordem. Vamos ver se vai sair. Rafinha! Eu pedi, eu te amo. Gatinha Maiorz, gatinha Maiorz. E aí, bora, meu Deus Sucesso pra galera Diga assim, ó Há quanto tempo faz que a gente não se vê amor? Estou te esperando, te aguardando e nunca te tenho Não vejo a hora de você voltar Te amo o coração da solidão Eu moro em noite e dia de hoje Pra você me dar A vida que tem o paz que a gente não se vê amor A quanto tempo faz que a gente não se vê amor? Ainda corre que a gente não se vê amor? Você te dá pra ser de pé Não tem pra ir nem mais pra paixão Vou limpar na minha solidão O rio você deixou Tem que saudade e tem saudade Há quanto tempo faz que a gente não se vê amor? Eu não posso viver Eu só tenho horizonte, já não me alcançar Mas o mundo te achar Fazer você voltar Pra mim Beleza, abençoa e vai E lá E tá É Vai, Baixão! Vai, Baixão! Vai, Baixão! Vai, Baixão! Ai, Baixão! Acordou e mais que a gente não se pediu Obrigada, que amor! Obrigada! 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 Ô James! Obrigado, viu James? Vou deixar ela tocar, viu? Sabe essa?